Bom dia, meu povo. Vamos aqui já, próxima barragem de farinha. Não sei se são R&R ou BR. Não sei se é lindo. Vamos lá. Vamos lá, meu design, montadinho, guardando a galera ali para dentro. esse aqui é o arfalto pedimos o fundo do florida, florada a vegetação toda verdinha bastante comer pros animais, pros pássaros essa é a alegria, só alegria essa é a galera a gente vai ficar bem 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 não é longe aqui viu não serve muito a gente vai dar mais de 100 só vem aqui quem tem um figo branco quem não tem nenhum aí está o negócio aqui é pesado não é gelene O que é isso? O que é isso? O peixe que eu saí, o peixe que eu saí eu peço e eu peço e eu peço e eu peço. O peixe que eu peço e eu peço e depois que eu saí de casa, o peixe que eu peço e eu peço. É verdade? É! É assim, hein? E agora? O negócio, hein? Aí, o rito da boa, a rito da boa é só ficar agora. É feito uma taxa também. Eu tô querendo pegar pra matar o velho. Vai matar o velho. É isso aí. É, mas... É, vamos lá. Vamos lá, viado. 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 E aí